Efésios 5,14 diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nesse tempo Jesus está dizendo pra mim e pra você, desperta, levanta-te, porque você estando prostrado, você não consegue, você não consegue enxergar nada além do chão. É você estando de pé, de cabeça erguida, você vai ver as maravilhas do Senhor, tudo aquilo que Ele tem preparado pra você nos tempos atuais. Desperta tu que dormes, levanta desse lugar que te coloca pra baixo, que limita a tua visão, não fique andando olhando pra baixo, olha pra cima com o olhar de águia, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem o milagre, é de lá que vem o teu socorro. Chegou o tempo de despertamento, em que a noiva precisa estar pronta. A igreja de Cristo que somos nós, nós somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus habita, precisamos estarmos despertados para enxergarmos que Jesus está voltando. O noivo vem pra buscar a sua noiva, o noivo virá. É chegar do tempo, é chegar da hora da noiva de Cristo estar pronta com as suas vestes brancas, totalmente preparada, totalmente maculada, totalmente revestida para o encontro com o noivo. 10 de junho, meia-noite, lançamento do segundo símbolo do meu novo álbum que está a caminho. A canção O Noivo Virá, ela virá pra um despertar, pra um renovar, pra um esclarecer, pra um revestir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja, que somos nós, povo de Deus. 10 de junho, meia-noite, nos aplicativos de música, às 11 horas da manhã do dia 10 de junho, o lançamento do clipe de O Noivo Virá, lá no meu canal no YouTube. Desperta, se prepare, o noivo virá. Aleluia!